Quando você falou em comprar um jazigo, eu achei uma ideia excelente, mas pensei que seria impossível. Seria, mas no cemitério Parque de Olinda o negócio é garantido e a gente paga em até 36 meses sem juros. E num lugar bonito, tranquilo, que será sempre muito bem cuidado. As cidades precisavam mesmo de um empreendimento destas. Comprar um jazigo é uma atitude responsável e no cemitério Parque de Olinda você também pode comprar. A primeira etapa já está pronta e em pleno funcionamento. Ligue 427-3117. Ligue 427-3117.